Olá amigo inscrito do canal estamos aqui eu MB colecionador e ela Mel colecionadora para fazer o nosso unboxing de um álbum né que muita gente muita gente não mas tem muita gente sim mas é que comparado com o resto do Brasil milhões de pessoas aí fazendo o álbum da Copa normal nós agora chegaram então o as figurinhas do álbum Oryx Edition aquele da Suíça lindo olha só que brilho que ele tem né então chegou o álbum Oryx Edition e junto com ele também chegou quem mostra aí Mel olha só os envelopes da Oryx Edition olha só tem um brilho diferente tá escrito ali ó Oryx Edition em prateado um silver né olha só que lindo gente e o que que eu digo para vocês aqui né junto com a Mel colecionadora tá o que que a gente vai fazer no nosso álbum que é nosso a gente abriu aqui no canal tá aqui o link no card aqui o card está em algum lugar nós abrindo 25 figurinhas de cor borda 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 não do fundo laranja laranja que é da versão sul-americana tá e agora nós estamos abrindo a versão Oryx Edition que a borda é diferente né então nós vamos abrir 25 quer dizer vamos abrir cinco pacotinhos que são quantas figurinhas 5x5 25 figurinhas isso aí Mel trabalhando na matemática mas essa também tava fácil tava fácil nessa fácil e daí a gente vai colar essas 25 figurinhas no nosso álbum um dois três quatro cinco então o nosso álbum vai ser o que uma saladinha de fruta bem bonita porque aqui vai ficar 670 figurinhas mais oito da coca-cola que a gente já mostrou no canal também tem outro card aqui a gente colando e 25 figurinhas laranja e 25 figurinhas bordô da hora que você diz 25 laranja vai ser mexerica ou tangerina ou bergamota ou é uma fruta isso aí laranja peguei peguei a piada laranja bergamota mexerica aqui no Rio Grande do Sul é bergamota né no Brasil pra mim é mexerica pra ela é mexerica né pra ela é mexerica pra mim é bergamota que eu sou galã agora biscoito bolacha é bislacha ou biscoito 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 ou bislacha cara aqui não sei se dá pra vocês verem mas eles tem o relevo da panini ali também aqui na panini panini ó relevo cara que bonito o relevo da panini no Oryx Edition que é feito na Itália em Modena né as duas maiores fábricas do mundo são essa Barueri da Panini e Modena na Itália por isso o Brasil é um dos países mais apaixonados por álbum de figurinhas somos nós e agora então nós vamos mostrar o que Mel mais de perto os pacotinhos então eu vou sumir minha cabeça vai sumir vai ficar só a cabeça da Mel porque ela é um pouco menor que eu né eu tenho um 90 acho que a Mel tem um 80 é isso Mel de altura não que eu entendo eu tenho mais ou menos um um metro e trinta e nove centímetros ou um metro e quarenta é nossa olha só Mel chegando um metro e quarenta meu Deus essa menina cresceu nem vi passar o tempo meu Deus vamos agora para a próxima parte do vídeo que são os pacotinhos sendo aberto ó tá aqui gente estamos aqui com os envelopezinhos mais perto de vocês gente uma coisa não dá para saber se tem extra ou não né porque não aparece nada na frente então vamos torcer porque a gente tem uma extra então vamos começar abrindo o primeiro pacotinho aqui atrás olha só vou fazer o rabisco aqui cortar para não estragar o nosso pacote né Mel meu Deus cara é um pacote melhor cara sabia sabia que essa figurinha ela pesa 0,7 acho que ela pesa a outra 0,5 0,6 e 0,75 ela é mais pesada então é uma figurinha de um material melhor do que a outra sabia Mel ela é mais bem feita o álbum também gente tô tirando aqui então agora ai tô nervoso tá difícil passar que medo que medo para estragar o meu envelopezinho lendo olha só aqui gente nossa olha só ela é diferente cara o fundo nossa agora se confundir vai confundir mais extra né meu Deus será que é isso que eu penso gente no primeiro pacote será que é isso meu Deus meu tô nervoso não mas ai não é igual é igual pensei que era uma outra cor era o fundo aqui olha só grudou mas consegui tirar a última então não tem extra sticker tá vamos fazer aqui bonitinho essa aí vai confundir a gente ela é preta porque acabou minha luz de iluminação Equador então a primeira figura em Equador 16 que linda o michael michael estrada olha só ela é bordô ela não tem bordo olha só que bonito ó o estilo ela toda bordô brilha olha só brilha tá a luz diz do goma tá bem iluminada aqui pra gente fazer o vídeo então primeiro do Equador michael estrada olha já tem o próximo aqui seleção da Arábia Saudita gente olha que legal Arábia Saudita foi o que menos saiu né Mel e aqui no nosso álbum então vai ficar que a gente não tinha essa seleção Arábia Saudita pois é pode ser que a gente nem tinha essa seleção saiu o Arábia Saudita duas a terceira Canadá 5 olha só que bonito o Canadá 5 aqui o Samuel a ver que não sei o que lá tá que aqui lendo ao contrário é bem difícil para nós mas olha que bonita figurinha muito bonita mais pesada país de Gales 12 olha só nossa cara que figurinha legal que a esquer evalpa docs Joel que o nome dele Joe Allen né que legal a figurinha dele bonita a quarta figurinha quinta figurinha da Austrália 3 o goleiro ó que legal tira um goleiro aqui o Matthew Ryan né da Austrália novamente que fechou assim comigo então no primeiro pacotinho nós não tivemos extra e agora a próxima né menina e da mel o removal olha só pacotinho aqui fez não estragou né bem bonitinho aqui o corte segundo pacotinho agora, continuando deixa eu ver se é o lado de cima não, aqui é o lado de cima, a Mel está aqui tremendo torcendo para ver um, uma extra sticker, oh my god aqui estamos tirando o pacotinho, virar aqui ai meu Deus, ela é mais grudada ela é mais grudada, acho que pelo papel aqui, ele fica mais grudado dentro lá mesmo tudo é uma qualidade mais forte, olha aqui, não cortou agora sim, foi agora vai sair vamos de novo aqui então, a primeira aqui, a Mel vai virar bar 9 vai virar pra aparecer aqui na cara mar 9 e marrocos 9 qual que é o nome dele, Mel? pra mim, qual é o site? deixa eu ver, como é o site ai, marrocos, mamãe próxima olha só, brilhante olha só que legal que não é brilhante gente é do ano de dezesseis na verdade ela é o estádio olha só que legal o estádio com borda bordô próximo, Mel vira lá pessoal olha só o cara do catar olha o nome o nome é Charles Barshan o terceiro figurinha da Mel então, aí quarta figurinha da Coreia que legal essa sacra de gostar de um coreano tem um que legal e o outro figurinha da Austrália mais um da Austrália ficou legal esse foi o amarelo de M.J. agora é o papai na Árlande de novo né? nossa, eu vou ver é quando ele tem do meu lado que legal 5 em 5 alguém vai vir 3 alguém 2 não, pega mais 1 vem cá eu vou dizer assim então vamos deixar suado porque vai ficar com o que vira 3 tá bom? vamos ver esse pacotinho na terceira pacotinho esse tem um mais é só sempre aquela questão difícil abrir ali vamos abrir acelera o vídeo qualquer coisa vai namorar muito meu Deus, mudou ai meu Deus não sai não sai a figurinha de dentro tem que rasgar o pacote tem que rasgar ai não que um cara rasguei pronto mais 5 figurinhas ou 6 se tiver legend então da Arábia Saudita gente não saia no outro álbum esse é que saiu hein? olha o Mohamed Albu não sei o que lá tá aí o Mohamed olha só bem legal a figurinha brilhosa fechou Marrocos mais uma do Marrocos Marrocos 5 cara, podia ser irmã do Brasil né? Germânia olha só Alemanha 18 Marco Reus legal Alemanha Germânia agora tem se vai ter extra pois é acho que não Netherlands então aqui Georgian não sei o que lá muito legal da Holanda e agora Bélgica Bélgica da Bélgica 18 legal aí saiu o nome dele que é o Eden Hazard legal cara esse aqui é um dos craques da Bélgica tenho medo dele aí na Copa do Mundo olha só que legal a figurinha do Eden terceiro pacotinho nenhuma extra vamos para o quarto pacotinho que é da Mél e depois eu vou deixar abrir o quinto também né? aqui eu vou fazer um furo maior para ver se é mais fácil agora acho que vai dar mais fácil hein? a Mél está ali querendo saber se tem extra esse chica ou não está ali eu não vou deixar ela ver se tem será a nossa primeira ouro? aqui olha só para a Mél ficar feliz Japão 13 vira aí o Japão olha o nome mostra lá Gakushibasaki ai para cá isso aí Gakushibasaki beleza Mél próxima Catar de novo Abdus Hatem Abdus e Hatem aí ó Catar 13 ok próxima olha só Neymar Neymar mentira olha só ai meu Deus cara conseguimos o Neymar da Suíça olha só a cara de espanto da Mél tiramos o menino Ney para a inveja de muitos está aí a Mél é muito sortuda meu Deus a Mél é muito boa olha a próxima Inglaterra vira ali Inglaterra 19 Bucao Bucaio saco Bucaio saco não é saco e a última FW20 que seria uma dourada e é uma dourada eu acho que é repetida e a dourada da Itália é igual gente tem um detalhe na dourada ela não tem a panine diferente de outras douradas ela não tem o panine refletindo ela é só dourada deixa eu ver pode ver as outras tem o paninezinho assim essa não tem o panine então a hora que você deixa é diferente nós vamos colar essa aqui no álbum que é diferente ok e vamos para o último envelope Mel tirou o menino Ney Brasil ganhou de nós e agora o próximo agora vai ser a extra meu Deus tem que sair uma extra último pacotinho será que o fundo tem uma borda diferente na extra não pior que eu já vi um amigo meu lá tirou uma extra e a extra é igual igual igualzinho é mas vamos lá tá né então vamos lá Mel próxima figurinha tua Bélgica 8 mais uma da Bélgica deixa eu ler olha só Thomas Melner olha só da Bélgica Thomas Melner próxima é da Francisco Costa Rica Francisco Calvo Francisco Calvo é o Francisco careca seria né esse nome é meio estranho meio estranho próxima Zach Stephen dos Estados Unidos 4 é goleiro dos Estados Unidos Zach Stephen próximo da Inglaterra Jordan Pickford também acho que é o goleiro ó Jordan então pegamos vários goleiros né e sem extra nossa última figurinha agora que é o Elias Change que é elas querem falar mas é Marrocos Marrocos 13 Elias Change aqui olha só gente colocando aqui para nós terminar então as figurinhas aqui olha que legal aqui deixar tudo enfeitado aqui de figurinha da da onde da Suíça que legal e até aqui já perdi o menino Ney está aqui o menino Ney então para nós terminarmos aqui duas figurinhas legais que a gente conseguiu aqui o menino Ney e a Itália dourada né então é isso aí agora eu vou cortar para a gente para a gente ficar maior aqui no canal de novo né a gente não vai abrir o álbum a gente não vai abrir o álbum exatamente o álbum é para outro vídeo e aqui estamos nós olha só Mel estamos com as duas figurinhas aqui a Mel com a cara de felicidade olha Mel tu pegou a figurinha olha só ela é mais pesada olha só a textura dela ela é mais grossinha ela é mais grossa do que a outra figurinha então isso que é o legal faz bastante sentido faz bastante sentido né e aqui está o álbum vamos mostrar o álbum aqui para o pessoal então já que tu quer que mostre o álbum vamos mostrar o álbum aqui rapidinho né que a gente tem o álbum Oryx Edition também ele tem algumas questões diferentes mas aqui a gente vai colocar só para vocês então o álbum para vocês verem como ele brilha também olha só o brilho dele atrás olha o prateado olha o prateado olha o ouro brilhando lá também prateado que é feito na Suíça está ali só na Suíça e aqui na frente também como ele brilha olha só muito bonito olha só e aqui dentro ele também tem o mesmo material do outro só que ele é um pouquinho o mesmo material não é um material um pouquinho melhor para que o outro mas é igual por dentro é igual fazer um vídeo só com as diferenças tem algumas diferenças que o outro álbum mas isso aí a gente mostra é um outro vídeo do nosso canal então acompanhe agora eu vou deixar aqui o menino Ney junto aqui com o álbum da Suíça Orcs Edition para a gente terminar o nosso vídeo e a Itália aqui então Mel um grande abraço aqui do MB Colecionador para vocês não esqueça de deixar o seu like e curtir esse vídeo maior esse vídeo mas ficou legal então vamos colar o nosso álbum nós vamos mostrar para você todo o nosso álbum colado todas as figurinhas inclusive o menino Ney agora que é Orcs Edition agora a gente tem agora a gente tem agora para descomemorar que a gente tem o menino Ney e do Brasil eu criei uma do Brasil do Orcs Edition e a gente tem ele tá bom gente deixa o seu like curte é a Mel cria outro cria o Messi eu tenho certeza que ela cria o Messi não é Mel não do Brasil do Brasil talvez o goleiro é então tá um grande abraço curte o nosso vídeo compartilha e tamo junto e vai ter mais vídeos essa semana muita novidade aqui no canal tá vai Mel então gente tchau para vocês então ative o sininho para não perder nenhum vídeo se inscreve no canal dê o like e compartilhe o vídeo com seus amigos tchau tchau acabou acabou haha 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 tchau 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 Obrigado.